E o Neymar sentiu a lesão no posterior da coxa direita na partida de hoje pela Champions League Asiática, no jogo contra o Ester Glau, na parte da tarde. O jogador ficou menos de 30 minutos em campo, distribuiu dribles, fez boas jogadas e numa tabela com o Marcos Leonardo, sentiu a posterior. O jogador vai ficar duas semanas fora, longe dos gramados e tem previsão de retorno só no final de novembro quando pode retornar defendendo o Al-Hilal no Campeonato Saudita num jogo contra o Al-Saad. É, realmente tá complicado pro Neymar, depois de tudo que ele passou havia retornado e atuado pelo Al-Hilal em vitória pela Champions League Asiática já que ele não está inscrito no Campeonato Saudita devido à quantidade de jogadores estrangeiros e agora vem essa contusão na posterior da coxa do Neymar jogador então ficando duas semanas fora imagina se ele tivesse sido convocado para a seleção brasileira e no treino acontece isso, então até mesmo no jogo iriam meter o pau na seleção, iriam criticar a CBF mas não, foi no clube, o Al-Hilal que paga o salário dele e os sauditas estavam doidos para ele voltar a jogar, voltar a atuar mas novamente o Neymar se contunde. O jogador saiu muito irritado, mas vai ficar parado por mais duas semanas se recuperando provavelmente só no final de novembro ele volte a atuar com a camisa do Al-Hilal. curte, compartilha, comente e quero saber de você, torcedor Neymar, tem que voltar realmente nesse final de ano, em novembro para defender o seu clube? ou espera mais um pouco e só em 2025? dedão no seguir e claro, pode comentar aí